No universo, amaremos o Messias Aquele que entregou sua vida Pra salvar quem nele acredita Combatendo demônios geração pra geração Sinta o poder do fogo queima dentro do seu coração Que apenas seja feita a tua vontade Trindade, Deus do céu e do universo Que adora as partículas de tudo que existe E cede as tapas, pra mim foi fácil Crio estrelas, os planetas e seres pensantes Sou Deus da guerra, sem ordem de Israel Palavra eterna dela, não voltarei a entrar Venderei meu povo, faço o que for preciso Pra saudar a raça humana, tive que entregar meu filho Sou aquele que escreveu, não soube Lucifer estremece só de ouvir meu nome Os deuses existentes são os meus freguenses Por isso eles me chamam de Deus dos Deuses Eu brinquei, os mortos só com meu controle Por isso eles me chamam de Deus dos Deuses Anunciar, passar o reino a Deus Por isso eles me chamam de Deus dos Deuses Meu nome é Yeshua, sou o filho do Deus criador Eles tem bem minha fama Aquele que morreu numa cruz Minha idade, mansidão, ativos Eu não vou permitir que a humanidade sofra Nas mãos daqueles anjos caídos Só tem um caminho pra fazer, me aceitando na sua vida Pense que sou só amor, pois meu pai é o Deus da justiça E cada dia que passaram os humanos Se distanciam mais do que ensinei Desse equilíbrio sem amor A vida me rejeitam mesmo sem me conhecer Trinta e três anos ajudando vocês Mesmo sendo o melhor amigo, me negaram três vezes No inferno eu desci e preguei para nós que lá estavam E Satanás foi derrotado No universo honraremos o Messia Aquele que entregou sua vida Pra salvar quem nele acredita Batendo demônios geração após geração Sinta o poder do fogo queima dentro do seu coração E que apenas seja feita a tua vontade Trindade! Lutar sempre pelo bem, nunca iremos perder Por vocês! Tantos servos sempre a pregarem, dispostos a morrer Por vocês! Eu já dei minha vida Por vocês! Assim talvez suas vidas E pra que seja feita a tua vontade Trindade! Dunwhinique Mendoza Y spiritual Y material Senti a presença Quem foi que chegou sem extremestria O consolador Que ficou no O Tibi Criam Esse same Minha era então farei meu trabalho Batizando e selando os que pra Deus se destacaram Escava na criação Sobre as águas O espírito de Deus da pura essência foi formado Quando você olha eu ouço sempre é te acompanhar Esperando ansiosamente uma chance para entrar Isso é depressão e esse vazio na alma Todos são vencidos com poderes e que agora fala Não importa se você se encontra no fundo do poço Só me chamar que eu te ouço Acreditar que um dia as guerras vão acabar E que o mundo vai conhecer a paz É a vontade do filho Sempre tentar salvar o máximo de almas Mesmo que você não aguente mais É a vontade do pai A chama que ilumina aqueles que não tem esperança Estão prestes a desistir É o Espírito Santo A força de vontade que vai te montar de pé quando você cair É o Espírito Santo No universo honraremos o Messias Aquele que entregou sua vida A salva que nele acredita Vazendo demônios, geração, vazeração Sinta o Espírito Santo queima dentro do seu coração Seja feita a tua vontade Trindade Lutar sempre pelo bem e não queremos perder Por vocês E dos servos sempre a pregar e dispostos a morrer Por vocês Eu já dei minha vida Por vocês Aceitam em suas vidas E pra que seja feita a tua vontade Ficade